Música Há mais de 30 anos não se investia o volume de recursos que nós investimos aqui. Aliás, o último investimento que teve aqui foi no governo Olívio Dutra, que investiu em torno de 1 milhão e meio, 2 milhões. Nós estamos investindo agora 10 milhões para recuperar isso aqui. Vamos investir mais ainda até o fim do nosso governo. Foram feitas a recuperação do telhado Galpão dos Produtores, que são mais de 12 mil metros quadrados. Foram feitas também a recuperação de mais 4 prédios dos permissionários e o prédio do pórtico principal de entrada da SEASA. O Caxias do Sul tem uma participação muito importante na SEASA, aqui de Porto Alegre. Então, acho que essas melhorias vêm num bom momento justamente para ter uma melhora. Nós precisamos, a agricultura familiar é muito forte na produção de alimentos e eu acho que cada vez tem que ser estruturado e melhorado. Já investimos, de recursos orçamentários, mais de 1 bilhão de reais. É aquele recurso que se investe e não retorna. E até o final deste ano aqui, já estão garantidos, somando os 4 anos, 1 bilhão e 400 milhões de reais serão investidos no projeto de desenvolvimento da agricultura familiar.